O nutriente que a sua planta mais precisa para crescer é o nitrogênio. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Se você não conhecia e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Hoje vamos falar sobre o nitrogênio e o que ele faz nas suas plantas. Talvez você não saiba para que a sua planta precisa de nitrogênio e como saber que ela está precisando de nitrogênio. 80% do ar que respiramos é composto por nitrogênio. O nitrogênio faz parte da atmosfera, faz parte do ar que nós respiramos. E se tem esse nitrogênio no ar, por que as plantas não absorvem? Bom, pelo simples fato de não conseguirem absorver. Infelizmente, são raras as plantas que se conseguem absorver. Geralmente são as leguminosas que estão associadas à bactéria, que se chama fixação biológica do nitrogênio. Existem muitas maneiras de se colocar nitrogênio nas plantas. Existem adubos orgânicos e adubo químico. O adubo químico foi feito tirando o nitrogênio do ar de uma forma artificial. A forma mais utilizada no jardim é a forma de uréia. Geralmente ele está presente na formulação do NPK, que nós já conhecemos. Eles se dissolvem bem rápido na água. Já os adubos orgânicos podem ser de vegetal, restos de poda ou de alimentos. A grande diferença é que o adubo orgânico vai se decompondo aos poucos, lentamente. À medida que a sua planta vai precisando, ela vai absorvendo os nutrientes. Por outro lado, o adubo orgânico demora para responder, por ser de liberação lenta. Já o adubo químico é rápido. A planta precisa de vários nutrientes para crescer, mas tome cuidado com o excesso do adubo químico, porque você pode estar matando a tua planta. E como saber se devemos colocar nitrogênio ou não? Se o nitrogênio faz parte de vários elementos que determinam se ela vai crescer ou não. Como saber se devo ou não estar colocando nas plantas? Se as folhas ficarem menorzinhas do que as antigas, é um indicativo. Tem outra maneira de saber também. As folhas vão ficando amareladas. Para muitos é bem difícil, mas faz parte do nosso jardim e nós devemos sempre estar prestando atenção em nossas plantas. Gosta de plantas? Então se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, deixe seu like, deixe nos comentários aí se você já passou por essa situação de falta de nitrogênio nas plantas e o que você fez aí para resolver. Você já sabia quando você passou por essa situação? Deixe nos comentários. Ative o sininho para você estar recebendo notificações do canal assim que saem novos vídeos. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.